Desde que veio de Tarauacá para morar em Rio Branco, no ramal Itucumã, há 30 anos, o sonho do seu Francisco Almeida era ver o asfalto passar na frente da casa dele. Segundo o relata Francisco, outros gestores, antes do atual assumir a prefeitura de Rio Branco, visitavam frequentemente o ramal em época de campanha, apenas para pedir votos e fazer promessas, que jamais se cumpriam. Alegria toda nossa e da comunidade, né rapaz, porque 30 anos que nós vivemos aqui na lama, eu mesmo, que nem a gente comprando concreto, pedra, colocando, passando de dois, três dias nesse ramal, ajeitando ele, hoje é uma satisfação muito grande. O prefeito Bocalão, para mim, nunca prometeu, né, e fez, ganhou, não prometeu e está fazendo o nosso ramal, está concluindo o nosso ramal todinho. Para mim, para a comunidade, é uma grande satisfação. Para o encarregado da empresa municipal de urbanização César Cordeiro, o asfaltamento tem mais de dois quilômetros de extensão. Boeiros e aterro foram providenciados para evitar possível transbordamento de um açude que corta o ramal. A gente está em fase de conclusão, né, são dois quilômetros e duzentos metros, e hoje a gente está concluindo o asfalto, né, aqui foi feito aqui um aterro, como vocês podem observar, foi feito um aterro aqui, porque a população tinha uma dificuldade muito grande na época do inverno, porque esse açude estava transbordando. Então, à medida que ele transbordava, o pessoal ficava todo mundo sem acesso, né, não passava carro, moto e nada. Então, foi feito um aterro, agora a pavimentação, foi feita uma drenagem, né, dupla de mil, tubos de mil, para poder comportar, né, as fortes chuvas que estão chegando aí na época do inverno, e agora não tem mal transtorno do transbordamento. No ramal Itucumã, que fica na região do 2º Distrito de Rio Branco, residem em torno de 600 famílias. O ramal estava quase sem traficabilidade, então agora como vocês podem observar aí, a pavimentação toda pronta, foi feito tudo do zero, a população agora está aí com o ramal aí para o resto da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto